Ora, vamos abrir logo o programa de hoje, mostrando pra você como foi a festa da cena acessório lá no Rio Anil, naquele posto bonito da minha amiga Ariana e do meu amigo Ayrton, né? E que na verdade eles amam a Difusora, eu tenho certeza que eles amam a Difusora, que a Difusora é a mãe de tudo. E daqui pra frente nós vamos acertar as parcerias legal aí com o Sistema Difusora de Comunicação. Acho que é por aí que a gente conquista. No ar, como foi esse coquetel lindo? Joga no ar, vamos lá. Olha onde eu vim parar, na Avenida São Sebastião, uma avenida que me lembra de uma história de um prefeito que já se foi, que tentou fazer dessa avenida uma avenida de um vai e vem, e ela hoje continua. Eu estou aqui num posto legal, olha o posto aí, tá vendo o posto? Maravilhoso. Sabe quem me convidou pra vir pra cá? Esse casal, Ariana e o meu amigo Ayrton Senna. Você tá vendo o fundo musical? Lembra ele, o índio da Vitória, porque aqui hoje tudo é Vitória. Senna Acessório, na Avenida Kennedy já é lugar comum. Todo mundo já sabe, lá é endereço certo pro cara parar, conversar, tomar um café e sair com o seu carro, tipo brinco. Agora, Ariana, vai falar um pouquinho antes do Ayrton Senna, como que surgiu essa ideia de vir pra cá, no Anil, nessa área realmente que tem shoppings e tá crescendo muito. Como surgiu isso, Ariana? A gente surgiu essa ideia porque, assim, a gente já tinha a cena na Kennedy que, graças a Deus, é um sucesso, então a gente quis ampliar, trazer pra área da Coab, né, do Anil, um centro comercial que não é só a Senna, tem um posto também, que é o posto de gasolina, nós temos um lava-jato também, tá, temos loja de conveniências, enfim, várias coisas. Então, assim, chamo vocês que realmente venham conhecer o nosso espaço, que tem todo o conforto pra receber cada um de vocês. Olha, isso é uma mulher guerreira, ó, ó o guerreirão aqui, ó. Olha, há muitos anos atrás, vou contar uma história. Olha, eu soube que o Senna, que é de Lima Campo, vizinho com a minha terra amada, pedreira, princesa do Merim, mas ele veio de lá, ficou pra cá, tentou voltar e não foi, porque o lugar dele é aqui, como disse agora aqui o pastor. Ele nasceu pra ser vitorioso. E o Senna, pessoa querida, amada, goca da vida, o cara é tranquilo, calmo e sereno. Eu acho que essa serenidade é que tá dando a você crescer assim, de uma maneira muito organizada e planejada. Eu acho que você tá feliz com isso, não é, Erick? Com certeza. Isso aqui é uma providência divina. Nós tivemos esse projeto aqui sendo implantado para atender melhor ainda. Esse é o outro lado da cidade. E nós estamos já 17 anos na Avenida Kennedy, agora estamos mais pertinho de você aqui, desse eixo Coab e sua adjacência. Aqui nós temos uma estrutura muito maior e muito mais completa do que lá. Lá continua, lá é tradição, lá é espetacular e aqui é melhor ainda. Nada é tão bom que não possa ser melhorado. Vem pra cá, vem conhecer. Só você vindo, pessoalmente, você vai entender o que é que nós estamos oferecendo pra você. Tá convidado, vem pra cá, tome um cafezinho conosco, conheça a nossa estrutura. Que legal, ó, guerreira e uma guerreira. Agora a Ariana tá agora com a parceria com a Paulinha Lobão. Agora, ao cair da tarde, de 5 às 7, Paulinha Lobão, na primeira no Ibope QFM. Essa parceria com a Paulinha vai dar certo, né? Eu acho que vai, né, Ariana? Ah, com certeza, né? Ou seja, somos duas guerreiras, realmente, né? Porque a Paulinha realmente é uma pessoa maravilhosa, aonde eu tiro o meu chapéu pra ela de verdade. E com certeza essa parceria vai continuar aí por muito tempo. Olha, eu, com a permissão dos produtores, com a permissão, tô convidando a Ariana, que o Algo Mais já voltou sábado, ao vivo. E ela vai ser uma da jurada da Paulinha. Eu tenho certeza que a Paulinha vai convidá-la, né? Não, sem dúvida alguma. Venha pra cá, venha pra cá. Vê essa coisa linda que a Ariana e a Aerto construíram com amor pra você, segurança e tranquilidade de viver. Aqui na Coab é uma cidade à parte, viu? Venha pra cá que você será muito bem recebido. Tô te esperando, hein, que eu tô com eles. Carlos Wendel vai gerenciar essa casa. Há quanto tempo você tá nesse grupo? Já faz mais de cinco anos que eu tô no grupo, já. Tinha saído, agora retornei com essa missão de gerenciar essa empresa maravilhosa. Como diz o ditado, bom filho, a casa retorna, né? É um desafio pra vocês, aqui? Com certeza, é um grande desafio que eu vou estar honrado de assumir essa gerência dessa empresa maravilhosa. Lula e Marcos André, empresário homem do gás, homem que sabe fazer que o gás é sucesso. Como é que anda o projeto do gás? Tudo legal? Você que é o concessionário, qual é a empresa? Ligue Gás. Ligue Gás. Tá ligando muito o gás? Tá ligando, tá legal. Tá legal? É, nessa época de crise tá indo bem, né? É melhor criar do que falar em crise? Não, com certeza. A crise vem porque as pessoas ficam mais em casa, mas em casa estão cozinhando mais, estão gastando mais gás, aí melhora mais o... O que acham do projeto do Senna aqui, a segunda loja? Olha, o Senna a gente vem acompanhando já de muito tempo, desde a primeira loja lá, que é uma loja excelente, uma loja grande, uma loja de ponta. E agora, nessa segunda loja aqui, eu tô vendo também um sucesso, porque é uma região que... Tá crescendo muito. Tá crescendo muito, uma região que realmente necessitava de uma loja desse porte. Olha aqui quem tá do meu lado, o nosso oftalmologista, quer enxergar melhor? Ó, ele fica, ó, olha a visão, ó. Marcos André, o homem das duas clínicas, mas no centro, tá aqui na Coab. Eu acho que aqui, essa região, Marcos André, doutor Marcos André, é uma região sempre promissora, né? Eu acho que tem uma vida de independência econômica aqui, não é? Sem dúvida nenhuma, a Coab é uma área nobre hoje pra São Luís, como o Turu é, né? Já dizia a questão da expansão urbana, é uma área que tá expandindo muito, por isso que a gente colocou esse empreendimento aqui na Coab. E nós já estamos há cinco anos, né? Já consolidamos, e graças a Deus percebemos isso aí há um tempo atrás. E o nosso amigo Senna, com esse empreendimento maravilhoso... Gostou? Demais, demais, muito bom o empreendimento. Ah, que legal, parabéns, sucesso, viu? A galera da Senna.